Bom dia a todos, eu sou o professor José Miguel Veloso, o professor Joacir está numa banca de concurso essa semana e eu vou substituí-lo aqui nessa segunda e nessa quarta-feira. Então ele me falou que na aula anterior ele discutiu a reta real, o plano R2, o produto cartesiano de R por R, que podemos interpretar como um plano, e o produto cartesiano de três cópias de R, que nós podemos interpretar geometricamente como espaço. É claro que podemos tomar tantas cópias de R quanto queiramos. Do ponto de vista matemático, isso pode ser feito, falar do R4, mas não vai haver uma representação geométrica do R4, porque o nosso espaço é tridimensional, os físicos dizem que ele é quadridimensional, quando você coloca o tempo, quer dizer, a teoria da relatividade ela fez uma junção do tempo com o espaço, e todas as teorias físicas trabalham com um espaço quadridimensional. Mas, por exemplo, até hoje ninguém encontrou uma maneira de fazer a flecha do tempo retornar, quer dizer, então existem limites físicos aí que ainda são incompreendidos, que não permitem você ver o R4 ainda como sem uma direção no espaço. Eu vou deixar para o final da aula discutir como é possível enxergar, como representar alguns objetos geométricos do R4 dentro do R3. Eu trouxe alguns vídeos que eu encontrei de um matemático francês, que são interessantes. Eu vou deixar depois a série para vocês assistirem em casa. Mas a ideia é você ver o... Não sei se vocês já ouviram falar da projeção estereográfica, não é? Então você tem aqui um plano. Você olha para uma esfera aqui colocada sobre esse plano. A esfera toca num ponto do plano. Você pode pensar que você está aqui no polo norte. Então você... Você pega um ponto da esfera e projeta... E projeta no plano. Então essa aqui é a projeção estereográfica. da esfera S2, que é a esfera dois-dimensional no R3, no plano... no plano R2. Então, um objeto que esteja aqui em cima da esfera, você pode projetar ele no... Você pode projetar ele... Como... Alguma coisa assim aqui. Essa projeção estereográfica é uma projeção que é usada em mapas. Não sei se vocês já viram, tem alguns mapas que... Em geral, você projeta cada calota da terra no plano. Essa projeção, então, ela tem uma aplicação bijetora... Entre o S2 menos o polo norte e o plano. Quer dizer, se você puxar o plano pela projeção estereográfica, você vai ter o S2 menos o polo norte. Quer dizer, uma esfera bidimensional é igual ao plano mais um ponto no infinito, se vocês quiserem, porque o polo norte não vai ser enviado em parte alguma. Então, dessa maneira, você pode ver a esfera S2 como... Menos um ponto como um plano. Então, essa é a ideia que nós vamos ver mais tarde, que é você ver a esfera tridimensional menos um ponto como o R3, aplicando a mesma ideia da projeção estereográfica dentro de uma esfera tridimensional no R4. Então, em matemática, você raciocina por analogias sempre. Quer dizer, você vai passando para problemas mais complexos, compreendendo problemas mais simples. Então, para nós, em geral, o RN, mesmo que você falar no RN não tenha um significado geométrico, mas em termos da física, da engenharia, da matemática, tem vários fenômenos que dependem de muitas variáveis. Por exemplo, se um fenômeno depende de cinco variáveis, por exemplo, depressão, temperatura, volume e qualquer outra coisa, você vai ter uma função que vai depender de muitas variáveis. Então, mesmo que isso não tenha uma representação geométrica, você trabalhar com funções de muitas variáveis vai ser algo necessário. Então, o objeto do RN vai ser necessário, a gente utiliza mesmo que você não veja, não consiga ver isso, representar isso como um espaço geométrico. Então, o que é o RN? O RN é o conjunto de todas as n-duplas. Deixa eu ver só o... Ele está usando embaixo o índice. x1, x2, xn, onde os xis, i desde 1 até n, pertencem ao reais. E, como antes, a gente pode fazer operações aí dentro, que depois nós vamos ver como interpretar esses elementos como pontos ou vetores. Então, podemos pensar num espaço com uma quantidade qualquer de variáveis. E no RN, nós temos uma função distância. E essa função distância, nós já vimos ela em várias situações, no R1, se você tem um ponto 2.x1 e você tem um ponto y1 aqui, a distância entre, esse é o ponto P, esse é o ponto Q, a distância entre P e Q vai ser o quê? vai ser o módulo de x1 de y1 menos x1. Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de y1 ao quadrado menos x1 ao quadrado. No R2, se nós temos aqui dois pontos, ponto P que tem coordenada x1 e coordenada x2, se tem um outro ponto Q, que tem coordenada y1 e coordenada y2, a nossa distância, nós vamos pensar como sendo o comprimento do segmento PQ. Então, essa diferença aqui vai ser y1 menos x1. Essa diferença aqui vai ser x2 menos y2. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a distância de P até Q, vai ser a raiz quadrada de y1 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos x2 ao quadrado. Tanto faz a ordem aqui, porque você está elevando ao quadrado, e sabemos que quando elevamos o número ao quadrado, o resultado é um número positivo. Então, não vai haver diferença. No R3, temos uma situação semelhante, a mesma fórmula vai... Se tiver aqui um ponto... um ponto P, de coordenada x1, y1 e z1, e tiver aqui um ponto Q, x1, x2, x3. Se tiver aqui um ponto de coordenadas y1, é y2 e y3. Então, essa distância aqui, ela vai se projetar sobre essa outra aqui. A diferença aqui, nessa altura aqui, vai ser o y3 menos o x3. Essa aqui nós já sabemos que é a raiz quadrada de y1 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos x2 ao quadrado, que é essa distância aqui. Então, nós vamos ter novamente um triângulo retângulo aqui, e a distância de P até Q, então... Vai ser a raiz quadrada do quadrado desse, que vai dar y1 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos x2 ao quadrado, e mais o quadrado dessa diferença aqui, y3 menos x3 ao quadrado. Então, a fórmula para a distância é em três dimensões, é você fazer a diferença das coordenadas respectivas dos dois pontos, elevar ao quadrado, somar e extrair a raiz quadrada. Essa é a fórmula, né? Essa fórmula, né? É a generalização do teorema de Pitágoras. Quer dizer, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, se você tem aqui um... Como se você tivesse aqui um triângulo com três dimensões, né? Se olhar isso aqui como um paralelepípedo, né? Então, o ponto P está aqui, né? O ponto Q está aqui, e você vai calcular o comprimento dessa... 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 dessa diagonal. Então, no... Então, no Rn, né? A distância... naturalmente... A distância... será... Se P for o ponto X1, X2, Xn, e Q for Y1, Y2, Yn, menos Xn ao quadrado, né? Então, a distância... de P até Q, né? Vai ser a raiz quadrada de... Y1 menos X1 ao quadrado, né? Pontinhos para dizer que a gente vai somar Tn, e Yn menos Xn ao quadrado. Existem outras maneiras de calcular a distância, né? Por exemplo, se você está numa cidade toda retilínea, né? Se você quer saber a distância entre dois lugares, você vai ter que seguir o caminho das ruas. Então, você vai ter uma outra fórmula para calcular, para trabalhar com distâncias. Existem muitas distâncias em matemática, né? E cada um apropriado a um tipo de problema. Bom, então, com a função de distância, né? Naturalmente, nós temos a primeira... o primeiro objeto que a gente pode definir, né? Que é a esfera. Porque a gente sabe que uma esfera, né? Ela é definida como... é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância... é uma distância fixa de um ponto que é o centro. Então, no caso da... no caso do R2, né? é o círculo, ou circunferência, e aí é... o círculo de centro... é x0, y0 e raio R. Então, nós estamos no R2, né? A gente tem um ponto... eu vou usar... eu vou usar... tenho que manter a notação dele, vamos colocar aqui x1, x2. Então, aqui eu tenho um ponto x1, aqui eu tenho um ponto x2, né? aqui seria o centro, e eu quero aqui um... um círculo de raio R. Então, qualquer ponto x, y aqui, né? Então, a equação... A equação do círculo vai ser o quê? Vai ser a distância do centro até o ponto P igual a R. Bom, pela fórmula da nossa distância, né? vai ser... esse ponto aqui tem coordenadas x, esse outro aqui tem coordenadas y, né? Então, vai ser a raiz quadrada de... x menos x1... ao quadrado... mais... é... é... y menos x2... ao quadrado... igual a... r ao quadrado... igual a r, né? Então, quando eu elevo ao quadrado, vai ficar x menos x1 ao quadrado... mais y menos x2 ao quadrado... igual a r ao quadrado. então, essa aqui é a equação de um círculo... no R2, né? vai ser semelhante, né? no R3, né? vai ser semelhante, né? vai ser semelhante, né? equação da esfera... no R3, né? vai ser uma coisa semelhante, né? você vai ter um ponto que é o centro... ponto... ponto P... vamos supor que o ponto O, que é o centro... tem coordenadas x0, y0, z0... e o ponto P, que é um ponto genérico da esfera... tem coordenadas x, y, z... e a distância de O até P... é igual a r, né? que é a equação da esfera... então, isso vai dizer que... é raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado... mais y menos y0 ao quadrado... mais z menos z0 ao quadrado... raiz quadrada... é igual a r, né? aplicando ao quadrado... igual a r ao quadrado... e assim sucessivamente, né? se eu for para uma esfera quadradimensional... a única coisa que eu faço é... colocar mais um quadrado ali... que seria o x4 menos... o w menos o w0 ao quadrado... se eu usasse coordenadas x, y, z e w... então... então... colocar um ponto no círculo... você usa uma única coordenada... que é o... que pode ser o ângulo que dá de 0 até... até 2π... que vai te dar a posição do ponto sobre... sobre o círculo... é... a esfera no R3, né? ela vai... vai ser representada pelo S2, né? porque... você precisa de dois ângulos... para dar um ponto sobre... sobre a esfera, né? quem estudou um pouco de geografia, né? você dá... a latitude do ponto... que é o... que é o ângulo que... se aqui está o polo norte, né? você tem aqui os... os meridianos... e você tem os paralelos aqui... paralelos... e meridianos... então você tem um... é... aqui você mede, né? aqui é o Equador, né? aqui você mede... de 0 até... a π meios... e aqui você mede de... de 0 até... a 2π, né? nessa direção... a direção... pra cá, né? de leste para oeste... então a... é... quando você mede a posição de um ponto... né? se você está nesse ponto aqui, né? é... esse ângulo aqui vai ser... vai te dar... é... a sua... longitude... né? e esse outro ângulo aqui vai te dar... latitude... né? então... por exemplo... a latitude de Belém é aproximadamente 2 graus... sul, né? está no hemisfério sul... a longitude... não lembro... deve ser uns 40 graus... então... então... você pode pensar a esfera, né? como um objeto... de dimensão 2... então por isso que ele é o... o S2... quando você for para a esfera no R4... ela vai ser chamada de S3... porque você precisa de... de três medidas para determinar um ponto sobre... sobre... a esfera tridimensional... e assim sucessivamente... então vamos ver um exemplo aqui... bom... temos alguns casos particulares, né? casos particulares... então a esfera de... centro... na origem... Nesse caso... x0... y0... z0... vai ser igual a... 0... 0... então a equação da esfera... fica... x ao quadrado... mais y ao quadrado... mais z ao quadrado... igual a... r ao quadrado... então... toda vez que vocês verem essa equação aqui... vai pensar imediatamente que é... uma esfera com centro na origem de raio... e de raio R... ela representa geometricamente isso... e a gente tem que se acostumar com isso... que é a visão analítica da esfera... é... essa equação aqui... olhou essa equação... você pensa imediatamente na esfera... pensa na esfera... pensa imediatamente nessa equação... porque uma está... uma está colada na outra... né... uma é a... né... quer dizer... quando... é... é... a geometria e a álgebra... elas ficaram descoladas... matematicamente... até o século XVII... no século XVII... né... o Descartes... ele... ele imaginou o sistema de coordenadas... no plano... né... ou... com isso... você fez um... você fez um casamento entre... álgebra... e geometria... qual foi esse casamento? objetos geométricos viraram... equações algébricas... e equações algébricas viraram... objetos geométricos... e... com isso... por exemplo... existiam... existiam problemas... antigos... na matemática... sobre a... é possível construir um... heptágono... regular... utilizando só régua e compasso... não era... não havia uma solução geométrica... para esse problema... mas um... um garoto na escala... chamado Gauss... foi um físico e matemático brilhante... ele resolveu... ele mostrou... que era impossível... utilizando... ferramentas... algébricas... quer dizer... então... então... essa ideia de você... né... pensar... em objetos algébricos... e objetos geométricos... simultaneamente... te permite resolver problemas... passando de uma versão... para a outra... então... essa é uma ideia muito... muito potente... para você usar... em qualquer tipo de problema... e um caso particular... também... um caso... particular... que vamos usar bastante... que é a esfera... com centro na origem... e raio 1... né... então... é x ao quadrado... mais y ao quadrado... mais z ao quadrado... igual a... no caso... como o raio é 1... vai ficar 1 ao quadrado... que é 1... né... então... é... no caso do plano... né... aqui seria... x ao quadrado... mais y ao quadrado... igual a r ao quadrado... você pensa... e aí... você tem que tomar cuidado... né... por exemplo... por exemplo... a equação... é... x ao quadrado... mais y ao quadrado... igual a 1... o que é que é... o que é que essa equação... representa... geometricamente... se a gente estiver no R2... você vai ter aqui um sistema de coordenada plano... isso aqui vai te dar o... o círculo de centro na origem... e raio... 1... é... no R3... né... você não tem limitação nenhuma... na variável... z... né... então no R3... essa equação... aqui... vai te dar um... continua tendo o círculo aqui... de raio... 1... é... 1... 0... aqui... mas... você fica livre aqui de... você vai ter um cilindro aqui... né... então x ao quadrado... mais y ao quadrado... igual a 1... no R3... é a equação... de um cilindro... né... de um cilindro vertical... né... então uma equação algébrica também... você tem que olhar... né... se ela tiver só duas variáveis... né... x e z... ou y e z... e você tiver trabalhando dentro do R3... né... x e y... você olha qual é a curva que ela tem no plano x e y... isso aí suspende para qualquer... variável z... porque a variável z vai estar... vai estar livre... você não tem nenhuma restrição sobre ela... então te dá uma superfície cilíndrica... sempre... tá bom... bom... então vamos ver algum exemplo aqui... mostra que a equação... x ao quadrado mais y ao quadrado... mais z ao quadrado... mais 4x... menos 6y... mais 2z... mais 6 igual a zero... é a expressão... de uma esfera... um R3... e encontre... centro... e raio... a equação da esfera... é... A equação da esfera é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Quando a gente expande isso, vai ficar x ao quadrado menos 2x0x, mais x0 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2y0y, mais y0 ao quadrado, e mais z ao quadrado, menos 2z0z, mais z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então vejam que uma equação da esfera, quando ela é expandida, ela sempre vai ter um termo que contém o x, ela pode ter um termo que contém o y e vai ter um termo que contém o z. E todos os outros termos são x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, e termos constantes. Então quando a gente comparar com essa equação, aqui está o 4x, quer dizer, estão os termos x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Se eles não estiverem todos com coeficiente 1 ou com o mesmo coeficiente, isso vai ser uma elipse, vai ser um elipsoide ou vai ser um hiperboloide. Se todos os termos forem positivos ou negativos, vai ser um elipsoide. Se tiver termos positivos e negativos com coeficientes diferentes, vai dar um hiperboloide, que vocês vão ver mais na frente. Então nesse caso aqui, eu tenho aqui o 4x, o 6y e o 2z. O que eu tenho que fazer é ajeitar aquela equação nesse formato aqui. Então vamos colocar a equação dada neste formato, no formato acima. Então veja, eu tenho ali x ao quadrado. O 4x eu vou escrever 2 vezes 2x. Aí eu precisaria ter um termo aqui, x zero ao quadrado, que seria o mais 2 ao quadrado. Aí depois eu vou ter o termo y ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o y. Eu vou precisar do termo 3 ao quadrado. Aí depois eu tenho o termo em z. Mais 2 vezes o 1 vezes o z, mais 1 ao quadrado, mais 6. Veja, eu estou somando, né? Eu estou somando do lado esquerdo 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e mais 1 ao quadrado. Então se eu somei do lado esquerdo, eu também tenho que somar do lado direito para não desfazer a igualdade. E agora, né, isso aqui vai me dar um quadrado perfeito, esse também vai me dar um quadrado perfeito, faltou z ao quadrado. E esse aqui vai me dar um quadrado perfeito. Ou, eu vou ficar o quê? Com x mais 2 ao quadrado, ali eu vou ficar com mais y menos 3 ao quadrado, ali eu vou ficar com z mais 1 ao quadrado, igual a 4, mais 9, mais 1, e eu vou passar o mais 6 aqui para o lado esquerdo, ele vai vir como menos 6. Então a minha equação vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado, igual a 4,9,13, mais 1,14, menos 6,8, raiz de 8 ao quadrado. Então essa expressão algébrica aqui, através de uma transformação, nós caímos na equação da esfera. Qual é o centro? O centro da esfera vai ser aqui menos 2, porque seria x menos x zero, então vai ser menos 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o menos 1. E o raio? O raio da esfera vai ser raiz de 8. Então essa equação aqui é uma equação de uma esfera de centro menos 2, 3, menos 1 e raio raiz de 8. Essa aqui é a esfera. Esse é o tratamento normal para você achar o raio e o centro de uma esfera. Alguma dúvida sobre isso aqui? Acho que não, né? Só manipulação algébrica. Mas o importante é toda vez que a gente cair numa equação desse tipo aqui, que é um polinômio de segundo grau, em que os coeficientes de x ao quadrado, y ao quadrado, e z ao quadrado são iguais, tem que ser iguais, aí você está na equação de uma esfera. Se eles forem diferentes, aí você vai cair em coisas como elipzoides ou hiperboloides. Vão deformar a estrutura esférica. Se forem todos positivos, pode ficar uma coisa assim. Deixa de ser uma... Deixa de ser uma esfera. Bom, o segundo exemplo é o que região do R3 é representado pelas inequações x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Então, é aquilo que a gente falou. Toda vez que a gente tem uma equação desse tipo, é uma esfera com centro na origem. Posso apagar aqui? Então, a primeira equação ali... Então, a gente sempre vai olhar para os extremos. Toda vez que a gente quer determinar uma equação, eu vou olhar o que são os extremos dela e, em geral, o resto da inequação vai ficar entre os dois extremos. Ou vai ficar entre os dois extremos ou vai ficar fora dos extremos. Então, a primeira igualdade ali é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. isso aqui vai ser uma equação de centro na origem e raio e raio 1. Não é verdade? É que esse aqui é 1 ao quadrado. aí eu vou ter o outro que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, isso aqui vai ser a equação da esfera. Esse outro aqui vai ser a equação da esfera de centro na origem e raio 2. Tá bom? Então, os dois extremos da minha desigualdade, um extremo é uma esfera de raio 1 e o outro extremo é uma esfera de raio 2. Como aqui eu estou colocando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual a 1 quer dizer que isso está me dizendo que eu vou estar fora da esfera de raio 1. Então, a desigualdade x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual a 1 vai me dizer que eu estou fora da esfera de raio 1. Fora e sobre. Porque eu tenho a igualdade aqui. Quer dizer, como a distância se fosse menor que 1 estaria na parte interior da esfera que a gente chama interior a parte limitada. como é maior do que 1 ela vai ficar no exterior da esfera. A outra desigualdade x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 4 vai dizer que estamos dentro e sobre a esfera de raio 2. Ambas na origem. Ambas com centro na origem. Então, o que é que você tem? Você vai ter uma casca uma casca esférica. Então, você vai ter um objeto aqui que é você vai ter um objeto que vai ser uma esfera de raio 2. Você vai ter uma outra esfera aqui de raio 1. Então, aqui eu vou ter uma uma esfera de raio 1 aqui fora. Aqui dentro eu vou ter uma esfera que eu não estou conseguindo enxergar também porque é... Então, a região que fica entre essas duas esferas é a região que está representada por essa por essa equação. Aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Então, ela vai ela vai ficar entre raio 1 e raio 2. Colocar um maior aqui e um 2 maior aqui. Tá bom? Isso. Tanto o ponto do exterior como o ponto do interior vão pertencer porque eu estou colocando o símbolo de igualdade aqui. Tá bom? Se eu tirasse o símbolo de igualdade das duas afirmações eu só teria os pontos compreendidos entre as duas entre as duas esferas. Então, se você pensar que essas duas esferas estão preenchidas com água duas esferas concêntricas uma de raio 1 e outra de raio 2 estão preenchidas com água se eu considerar só o sinal de menor aqui a gente estaria representando só a água. Se eu colocar menor ou igual a gente vai estar representando não só a água mas o formato do tanque também. Essa aqui é a grosso modo essa ideia da diferença entre a igualdade e a desigualdade. a gente pode alterar um pouco esse exemplo aqui com a região do R3 representado pelas inequações e eu posso colocar uma inequação z menor ou igual a zero. O que é que vai acontecer se eu colocar z menor ou igual a zero? Quer dizer se eu colocar z menor ou igual a zero só vão interessar para nós os pontos que estão no semiespaço inferior onde o z é negativo então neste caso se se introduzimos z menor ou igual a zero só vão interessar os pontos neste semiespaço então como é que vai ficar a nossa figura quer dizer aqui está o z aqui é o zero aqui é o z positivo e aqui é o z negativo então vou me livrar de todos os pontos de coordenada positiva eu vou tirar esse aqui vou tirar essa parte aqui agora eu vou enxergar esse trecho aqui da figura então eu posso desenhar ela como uma linha contínua vou poder ver essa parte aqui também e vou poder ver essa parte aqui então a minha figura seria teria essa essa representação aqui então seria uma seria uma uma semiesfera de raio 2 de onde eu retirei uma semiesfera de raio de raio 1 mão de raio 1 Amém. Outro exemplo, represente o subconjunto do R3 representado por x² mais y² igual a 1 e z igual a 0. Então, nesse caso aqui, quando eu olhar essa equação, nós já vimos que é essa equação de um cilindro que tem raio 1 e com o eixo dele, o eixo z. Só que aqui você está dizendo que o cilindro está impondo uma restrição, que você está tomando os pontos com z igual a 0. Quando você impõe essa restrição, você está considerando só pontos no plano x, y. Então, isso aqui vai virar a equação de um círculo no plano x, y. A única coisa que você vai ter aqui é esse objeto. Então, isso aqui vai ser a equação x² mais y² igual a 1 e o z igual a 0. Se eu colocar uma desigualdade ali, é presente o subconjunto do R3 representado por x² mais y² menor ou igual a 1 e o z maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Aí, nesse caso, em vez de você ter o z limitado só à altura 0, ele vai poder variar de 0 até 3. Então, nessa situação, você vai gerar aqui um um cilindro aonde o o eixo z vai passar aqui. Aqui você vai ter o o eixo x. Aqui você vai ter o eixo y. Aqui vai te dar uma interseção, que é a circunferência de raio. Aqui vai ser o ponto 0, 1, 0. Eu não fiz bem ele aqui. Tinha que ter colocado o sistema de coordenadas aqui embaixo. E o z. Então, esse ponto aqui vou tirar essa parte. Aqui você vai ter esse ponto aqui é o ponto 1, 0, 0 porque esse é o eixo x, esse é o eixo y. E esse ponto aqui ele vai ter eu estou variando o z de 0 até 3. Ele vai ser aqui o ponto 3, 0, 0. Desculpem, 1, 0, 0, 3. Porque ele continua tendo a abscissa dele 1, a ordenada dele 0, mas a altura z dele é 3. Então, a minha figura seria formada pela parte externa de uma lata. Uma lata sem tampa e sem fundo. Só a parte exterior da lata. No caso, a lata teria o raio da lata seria 1 e a altura seria 3. Então, eu vou passar um vídeo agora para a gente entender um pouco como é possível pensar no R4. Temos duas maneiras. Uma maneira, tem um livro que foi escrito há bastante tempo por um teólogo inglês, que é o... que é um... acho que vocês encontram na internet, chama Planolândia. Então, a pessoa descreve o que seria a vida de objetos que só tivessem uma existência plana, como triângulos, quadrados, círculos. E, supondo que esse plano está dentro de um espaço tridimensional, que esses seres vivessem num plano dentro do espaço tridimensional, o que aconteceria quando um objeto tridimensional passasse por esse espaço. Então, vamos supor que o universo desses seres é um plano, o Planolândia, e aqui você tivesse círculos, quadrados, triângulos, eles habitando aqui. expõe que uma esfera, eles não vão conseguir ver esferas, porque não está dentro do mundo deles, vamos supor que a visão deles só permitisse que raios horizontais entrassem na vista deles e que não houvesse raios em direções externas. O que é que acontece se essa esfera cruzar o plano deles? o que é que eles vão ver? No momento que no momento que a esfera tocar, no momento que a esfera tocar o plano, eles vão ver só um ponto. No momento que essa esfera começar a se mover aqui, a interseção da esfera com o plano vai passar a ser o quê? Pequenos círculos. Vai ter um círculo menor, depois esse círculo vai aumentar de tamanho. Quando o diâmetro da esfera chegar, vai ser o maior diâmetro do círculo e depois esses círculos vão diminuindo até chegar num ponto de novo e desaparecer. Então, a visão que esses seres teriam de uma esfera seria uma visão no tempo. Você teria um, apareceria um ponto, esse ponto iria se expandindo até chegar no diâmetro da esfera e depois iria diminuindo de novo até passar num ponto e desaparecer. Seria uma coisa inexplicável dentro dessa sociedade, um fenômeno. O que é que aconteceria se o objeto fosse um tetraédono? Mesma coisa, eles veriam primeiro um ponto, depois esse ponto veriam primeiro um ponto, depois apareceriam pequenos triângulos, esses triângulos iriam aumentando até chegar na base do tetraédono e depois a base desapareceria. Então, através dessa maneira, eles poderiam, se eles soubessem que existia um objeto matemático chamado tetraédono na dimensão três-dimensional, no R13, eles poderiam imaginar que o que passou no plano deles foi analisar esse fenômeno como um tetraédono. Essa é uma maneira que você pode ver coisas do R4 dentro do R13. Você pode imaginar, por exemplo, uma esfera, uma esfera no espaço R4, se ela fosse passar, aparecesse, cruzasse aqui o nosso ambiente, agora, a gente iria ver aparecer um ponto aqui no meio, esse ponto aumentaria para uma pequena esfera que iria se expandindo até chegar no diâmetro da esfera e depois a esfera começaria a diminuir até desaparecer. de novo. Então, você pode imaginar uma esfera uma esfera S3 dessa maneira, quer dizer, aparece um ponto, esse ponto expande, esse ponto expande numa esfera e depois ele retorna e desaparece. Então, eu trouxe aqui um 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 vídeo que alguns ver se eu consigo aqui reproduzir ele é um matemático francês fez o som não sei se... para guiá-los no jardim de la geometria. Me chamo Escher e sou um artista holandês do século XX. A geometria me inspirava sempre e me volví maestro no arte de dibujar incríveis mosaicos. He aqui meu autorretrato visto em um espejo esférico. Um de meus mais célebes gravados representa reptiles dibujados em um plano que logran escapar de sua hoja de papel. Desde o alto de diferentes objetos contemplam sua situação de animais planos. Para prepararnos para a cuarta dimensão vamos a inspirarnos neste gravado e em um pequeno livro publicado a finales do siglo XIX por um pastor inglês Edwin Abbott que se titula Fletchland o país plano vamos a tratar de explicar a seres planos es decir a seres que viven en el plano a existência de la tercera dimensión que nos é tan familiar imaginemos que una de estas lagartijas consiga escapar de sua pobre condición plana e sube a un promontorio para observar a su mundo como poderia explicarles a sus colegas a existência de objetos de dimensão 3 uma primeira ideia consiste em passar a través do mundo plano objetos de dimensão 3 por exemplo um tetraedro com suas quatro caras que vai atravesar o plano das lagartijas os animais planos ven um triângulo verde que aparece súbitamente e que disminuye progresivamente não ven mais que isto já que seus sentidos não lhes permitem conhecer o que está fora do plano cada vez que os reptiles ven estes polígonos verdes aparecer deformarse e desaparecer podem imaginarse a forma que atraviesa o plano para compreender que não é muito fácil conhecer a forma de um objeto geométrico a partir de seus cortes com o plano tentem de adivinar que está atravesando o plano não te traedro e agora é um cubo tem que entender que estes reptiles não têm a mesma visão que nós eles veem únicamente o corte dos polígonos verdes e tem que desenvolve uma visão com profundidade para poder apreciar sua forma de forma que os vértices e as aristas estes sobre uma esfera agora podemos proyectar estereográficamente sobre o plano das lagartijas para que nossos amigos de dimensão 2 puedan observar o espectáculo podem ver que os quatro lados do tetraedro aparecem nas cores diferentes uma parte fica ilimitada porque ele é jogado no infinito observemos o cubo e aprovechen para contar suas vértices suas aristas e suas canas e suas canas é o turno do octaedro vou mostrar um outro aqui rapidamente para vocês verem como como nós vemos os polígonos irregulares do R4 dentro do R3 podem contártlos? pode essa série chama Dimensions vocês podem baixar ela gratuitamente do e ela tem nove vídeos tem coisas mais avançadas mas os quatro primeiros é sobre o que a gente conversou aqui ele vai mostrar ele não está mostrando aqui aqui ele vai mostrar agora quais são os objetos os objetos poliedros regulares dentro do R4 a projeção da esfera ele projeta esse poliedro na esfera S3 e faz a projeção estereográfica do S3 dentro do R4 aí os pontos ele está mostrando os vértices que são objetos pontos depois você tem as arestas que são os objetos de dimensão 1 e vai ter as faces que vão ser objetos de dimensão 2 e você vai ter os e aí então esses são os objetos que você veria se você fizesse a projeção estereográfica da esfera S3 dentro do do R3 aí ele vai colocar ele vai colocar agora as superfícies né a gente não está colocando as superfícies aí ele vai colocar as superfícies pra vocês acreditarem quem quem descobriu esses objetos foi um matemático suíço em finais do século 19 que não havia nenhum tipo de animação por computador ele fez as contas e deve ter feito todos esses cálculos à mão a quantidade de matemática que tem aqui atrás e de computação não é trivial aqui ele vai mostrar esse seria o análogo do tetraero da pirâmide na dimensão 4 e o próximo vai ser o cubo na dimensão 4 que em alguns filmes é chamado de tesseracto né que é o aquele cubo de poder que é o vocês veem que tem um cubo no interior né pra cada cubo do interior tem seis cubos exteriores e tem mais um cubo que é o cubo externo né existe uma representação existe um desenho do desse pintor espanhol que é o onde ele faz ele representa você pode expandir o planificar né seria o equivalente de planificar o cubo em dimensão no R4 no R3 ele planificou isso como se fosse uma cruz e aparece Jesus Cristo crucificado numa num num tesseracto que é do Salvador Dali só poderia ser então é isso hoje aí vocês as pessoas interessadas podem ver a série que começa com a a geografia a representação da esfera né e a projeção estereográfica bom então obrigado pela presença então até quarta-feira o que você achou da aula de hoje ainda ficou com dúvidas procure os monitores do projeto eles estão prontos para ajudar aproveite todos os nossos recursos acesse a sala de aula do Moodle compartilhe suas perguntas no Facebook e assista aos vídeos do FPA Multimídia bons estudos e até logo e aí Legenda Adriana Zanotto